Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a nossa oração da manhã, seja muito bem-vindo, para você que é novo aqui conosco é uma alegria recebê-lo e que bom que você está começando a fazer parte da família Vida Abundante, que todas as manhãs, ora, busca a Deus, reflete na palavra de Deus e Deus tem sido gracioso para conosco e será para com você também, que Deus abençoe sua família, abençoe a sua vida e você não está aqui por acaso, você chegou aqui e nós queremos construir, iniciar uma amizade de longa duração, para isso eu quero te motivar a se inscrever aqui embaixo no canal, tem uma tecla de inscreva-se, clique aí, inscreva-se e também acione o sininho, para que você possa receber todas as manhãs as notificações e assim também você passa a ter acesso a este conteúdo, caso você queira receber o link no celular, na descrição do vídeo tem o meu número, é só você me mandar um WhatsApp e eu te mando o link pelo celular, pelo Zap. a você que já é aqui de casa, seja muito bem-vindo meu irmão, minha irmã, aproveita e clica aí no joinha, já deixa aí o seu like, para que o nosso canal seja ainda mais fortificado e mostrado a outras pessoas que ainda não conhecem, com esse simples gesto de você clicar aí e deixar o seu joinha, também todos são convidados a deixar aí os seus pedidos de oração, amigos queridos, para esta reflexão e posterior oração, eu quero hoje refletir numa fala de Jesus, que ela acontece todos os dias, ela se cumpre todos os dias em nossa vida, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, uma palavra forte de Jesus, verdadeira, atual, que hoje mesmo você está vivendo, ou um lado ou outro dessa palavra, quando ele disse para que olhássemos ao nosso derredor, para a nossa vida, para este mundo, ou seja, esta realidade que nós vivemos e confirmássemos que teríamos aflições, o que é uma aflição? Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de saúde, uma enfermidade ou um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento, pode ser uma questão conjugal, pode ser tantas coisas que faz parte dessa vida, é assim que funciona aqui na terra, é desse jeito, nós somos humanos, nós estamos vivendo e viver é isso, viver é você a cada dia, como se diz, matar um leão, ir em frente, mas a vida também é uma vida muito boa, é uma dádiva, é um presente do céu vivermos, e o lutar, o avançar faz parte, não é sombra e água fresca, não, é um trabalho diário, mas Jesus complementa esse versículo com algo precioso e maravilhoso, ele dá para nós o segredo, por assim dizer, que na verdade não é segredo, porque está revelado na palavra, ele dá para nós a dica, fica a dica, como se diz, qual é a dica? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, em Jesus nós também podemos vencer as aflições cotidianas, diárias da nossa vida, ou seja, encontrarmos em Jesus a capacitação e a condição de lutar contra esses desafios, esses empecilhos e superá-los pelo poder de Jesus Cristo, pela nossa fé no mestre, que morreu na cruz no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, e que ao terceiro dia, verdadeiramente ressuscitou e está conosco, hoje inclusive, para nos orientar e nos falar através desta breve reflexão e desta oração. Portanto, se hoje você está enfrentando lutas, tribulações, é possível que sim, a chance é grande, né? Você também tem que colocar na sua vida este fato, poderoso e grandioso, qual? Jesus está vivo, ele está com você. Pastor, e como é que eu tenho bom ânimo em Jesus? Pois é, conhecendo a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus em cada necessidade cotidiana que você tem. Como se fosse assim, vamos dizer, o remédio para aquelas coisas que nos acontecem, a gripe, quando você pega uma gripe, você toma lá um antigripal, ou então, quando você está com outra questão qualquer, lá com alergia, você toma um antialérgico. Quando você se depara com a sua humanidade e vê que você não é capaz, você precisa tomar este remédio chamado Jesus Cristo, todos os dias, ou seja, alimentar a sua fé nele e caminhar para acima dos desafios, pois assim você vai fortalecer a sua fé em você mesmo e você será vitorioso em Cristo Jesus. Eu creio assim, tenho vivido isso, tenho visto isso e você também viverá. Por isso, nesse dia, eu quero orar nesse sentido, para que Deus revigore em você o seu ânimo, ou seja, que a fé que você tem em Jesus, ou se você não tem, vai passar a ter no final desta oração, você vai ter essa fé em Jesus Cristo, você vai vencer, vou ministrar sobre a sua vida vitória. Você vai então, a cada dia, olhar deste prisma, né? Você vai enxergar desta forma. Vamos juntos orar agora? Vá para o seu cantinho de oração, é importante que você tenha o seu canto de oração, é importante que você leve também algum papel para você fazer alguma observação, alguma anotação, leve sua água também, porque você vai falar com Deus e pode te dar boca seca, se você precisar tomar um bolinho de água. E ao final da oração, fique quieto por um tempinho, não termine simplesmente a oração, levante e vá embora. Não. Ao terminar a oração, você dê um tempo, espere, pois Deus vai falar ao seu coração e Ele vai te dar a orientação. Vamos juntos? Grande Deus, te louvamos por mais esse dia, como é bom, Senhor, começarmos as manhãs investindo na vida, na nossa vida, na nossa vida, investindo em nós, para que a gente possa crescer, a gente possa superar os desafios diários, para que a nossa vida possa ir adiante e ir saudável, vencendo os desafios, conquistando os obstáculos, vivendo as suas promessas para as nossas vidas e também estendendo a mão para abençoar outras pessoas, pessoas, como é o caso desse devocional, desta oração, que nossos irmãos e irmãs vão compartilhar com seus amigos. Pai querido, eu te agradeço. E agora eu te peço, em nome do Senhor Jesus que está vivo, é no nome dEle que nós oramos, nessa autoridade total, no céu, na terra e até no inferno, que nós, ó Deus, profetizamos a bênção sobre a vida desta pessoa que ora junto neste momento. Senhor, talvez a atitude dela em relação aos desafios desta terra, talvez tenha deixado a desejar, diante daquilo que o Senhor tem nos revelado. E Senhor, se é desta forma, eu peço que o Senhor abençoe, para que a fé dela seja alimentada, para que ela também possa perceber que, sozinho, muitas batalhas nós não vencemos, pois nós precisamos da Tua ação, da Tua intervenção, Senhor. E por isso eu te peço, Pai, estenda a Tua mão para tocar a vida deste irmão, desta irmã. Especificamente, ó Deus, nesse sentido de renovar a fé, renovar a esperança, saber que em Ti nós somos mais que vencedores. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que haja agora um movimento santo, que o Teu Espírito trabalhe na mente, no coração deste amigo, desta amiga que ora neste momento. E que ela, meu Deus, supere seus próprios limites agora, que pare de ficar choramingando pelos cantos, mas que se levante na fé em Ti, ó Deus, e batalhe. O lutar, ó Deus, não é só para aqueles que se acham fortes, não é só para aqueles que têm um curso superior, ou só para aqueles que têm uma determinada posição social. Não, Senhor, a vida está aí para ser vivida por todos. E é nós quem fazemos o nosso dia a dia, é nós quem corremos atrás. E nós queremos, ó Deus, fazer a nossa parte, e apresentar ao Senhor que nós queremos a Tua ajuda, meu Deus. Nós queremos que o Senhor revigore a nossa fé. Nós queremos que o Senhor alimente, ó Senhor, alimente. Alimente, ó Deus, o nosso coração. Alimente, ó Deus, a nossa energia para vencer, para superar, para ir adiante. Eu te peço isso em nome de Jesus. Sei com este meu irmão e sei com esta minha irmã. Que o dia dele seja abençoado e que ele possa, meu Deus, aplicar, levar a efeito esta realidade poderosa de que o Senhor venceu o mundo. E por isso, nós, alinhados contigo, aliançados contigo, firmados em Ti, venceremos certamente também, porque o Senhor nos dá essa condição. Então, em nome de Jesus, caia por terra, ações diabólicas que tentam minar a nossa fé e que tentam nos desanimar. Nos levantamos nesse dia e vamos em frente, no nome daquele que está vivo, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vá em frente, meu irmão, minha irmã. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E lembre-se, ele já venceu o mundo, você também vencerá. Fica na paz, compartilhe com os seus amigos. E agora fique quietinho aí, ouvindo a resposta do Senhor a você.